Eu acordei com saudade de você Fez ter aquela foto que você me abençou Vem naquele barco da prazinha só porque Foi lá que começou o nosso amor Se os passadinhos todos se reconheceram Eles entenderam toda a minha saudade Ficaram tão brilhosos que a tempo venceram Foi aí que eu fiz essa canção A mesma praça, o mesmo canto As mesmas flores, o mesmo jardim É igual, mas tô tão triste Porque você não gosta mais de mim A mesma praça, o mesmo canto As mesmas flores, o mesmo jardim É igual, mas tô tão triste Por fim do tempo, você é brilho Hoje eu acusei com saudade de você Fez ter aquela foto que você me abençou Sempre naquele barco da prazinha só porque Foi lá que começou o nosso amor Eu acusei com saudade de você Eu acusei com saudade de você Eu acusei com saudade de você As mesmas flores, o mesmo canto Eu acusei com saudade de você 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 A mesma praça, o mesmo canto As mesmas flores, o mesmo canto As mesmas flores, o mesmo canto Porque o mesmo canto Ainda, bem Uau! Abertura